Você já parou pra pensar que mesmo na sua casa você entra em contato com lugares sujos diariamente? E pouco importa aí se você limpa os cômodos todos os dias. De alguma forma ou de outra você vai acabar impostando em um lugar que esteja repleto de micro-organismos. Quer um exemplo? É só você ir até o banheiro. De longe lá é o lugar mais sujo da casa e apresenta uma elevada quantidade de micro-organismos. Já que é onde a gente faz nossas necessidades. Daí a importância de limpar o lugar com frequência e com os produtos certos. Já que inevitavelmente a gente vai acabar encostando na tampa da privada ou na torneira da pia. E mesmo que você mantenha aí uma rotina de limpeza, não tem jeito. Depois de usar o banheiro, é bom você lavar as mãos com água e sabão pra evitar problemas. Esses problemas incluem gastroenterite aguda bacteriana, hepatite A, cólera, leptospirose, febre tifoide, covid-19 e entre outros. Só que o banheiro não é o único lugar aí cheio de bactérias que a gente entra em contato diariamente. E o problema aqui é que muitas vezes a gente não costuma nem dar atenção a objetos potencialmente sujos e que a gente costuma entrar em contato com frequência. Quer um exemplo? Eu duvido que você lave suas mãos depois de usar o seu celular, controle remoto, teclado, mouse, a escova de dente e até a máquina de lavar. Esses objetos que parecem inofensivos à primeira vista, tem potencial aí pra carregar um monte de micro-organismos. Como bactérias ficais. Bactérias ficais, gente. Mofo, vírus, protozoários. Só pra falar de alguns. O melhor a se fazer nesse caso é evitar colocar a mão na boca depois de encostar nesses objetos, lavar as mãos com frequência e higienizar esses itens sempre que possível. Uma boa saída pra isso, especialmente com eletrônicos, é passar um paninho ou papel umedecido com álcool 70, já que isso vai higienizar o objeto e evitar danos por umidade. Outra coisa importante de frisar é não entre em clínico. Por mais que os objetos citados apresentem, sim, algum tipo de risco, apenas uma minoria dos agentes infecciosos encontrados em sujeiras são patogênicos. Ou seja, podem causar doenças. Além disso, ter contato moderado aí com esses agentes ajuda o nosso corpo a manter as defesas em dia e agir de forma pronta e eficaz pra ajudar aí a evitar problemas no caso de uma contaminação. Ou seja, limpe sua casa, faça uma higiene correta, mas não precisa ficar doidão aí achando que, meu Deus, eu vou morrer porque eu toquei na minha estante de novembro depois. Tá tudo bem? Tchau. 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 Tchau.